Não importa qual é a sua metodologia para o mercado de gol, não interessa se você faz leitura de movimentação de jogo, se você faz leitura de chute a gol, se você é leitor só de estatística, não importa. O que importa é que hoje eu vou te mostrar uma ferramenta aqui que vai melhorar a sua metodologia, você vai saber quais são os melhores jogos, os melhores campeonatos para você aplicar o seu mercado de gol e você vai sair daqui melhor do que você entrou. Bora lá! Opa, seja muito bem-vindo ao Escola de Trading, eu sou o Ailton, tenho experiência de 12 anos no trade esportivo, sou especializado em leitura de dados, estudo de desempenho dos times e aqui você vai ter sempre dicas exclusivas, vou usar dessa experiência para te dar sempre dicas exclusivas para você melhorar suas metodologias, não importa qual delas você tenha, se é mercado de probabilidades, se é mercado de gol, e pode deixar sempre aí nos comentários dos vídeos a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário, porque todos os comentários eu leio todos, são todos muito importantes para mim, é muito importante para o canal que você deixa aí o seu comentário e bora lá que eu tenho certeza que você vai curtir muito o material que eu consigo deixar aqui para você, bora lá! Será que tem campeonato bom, campeonato melhor para a gente operar em mercado de gol? Será que tem time melhor para a gente operar em mercado de gol? Se você fica vendo movimentação de jogo, chute a gol e tal, e normalmente, de vez em quando, você pega um prejuízo, porque os caras estão chutando para o gol ali, a movimentação está grande, mas mesmo assim o gol não sai, eu vou te provar hoje aqui, que você é capaz, se você fizer igual, o que eu vou te mostrar aqui agora, você tem ampla capacidade, você tem total capacidade de melhorar a sua seleção de jogos para você focar a sua metodologia de mercado de gol, então basta que você faça isso aqui no dia anterior, para você montar a sua lista de jogos, e aí eu tenho certeza que você vai acertar mais, você vai passar menos raiva com os times quando você selecionar seus jogos. Então eu estou aqui com o site do Transfer Market, eu vou usar aqui para você, eu vou provar isso que eu vou te mostrar aqui hoje, fica comigo aí até o final para você ver, eu vou te provar por que que existe o time certo para você pegar. Eu vou usar o Transfer Market para isso, e vou usar também o Academia das Apostas, tá? Então eu vou deixar aqui, já vou colocar aí os sites de consulta que você vai precisar usar para selecionar seus jogos, do jeito que eu estou, com as ferramentas que eu vou usar aqui. É o Academia das Apostas Brasil.com, está escrito ali, e o Transfer Market.com, exatamente desse jeito que está escrito, é só você pegar, abrir aí no seu navegador. Vou deixar também o link desses sites na descrição do vídeo, para você poder usar na hora que for fazer. Então a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui, você sabe qual é o motivo do time, do jogo estar movimentado e o gol não sair? Você sabe por que que isso acontece? Isso acontece porque existe uma coisa chamada conversão de chutes em gol. Então, toda vez que a gente pega times que tem baixa conversão de chutes em gol, a gente tem times com ataques menos confiáveis. E esses times, toda vez que você pega um confronto entre dois times com conversão de gols baixa, você tem uma maior chance de prejuízo, porque esses times vão tender a errar os chutes, eles podem dar muitos chutes a gol, mas a conversão vai ser baixa, e um confronto entre dois times com esse nível de conversão tende a te dar um prejuízo mais vezes se você repetir essas entradas. Então eu vou te provar aqui, eu vou te mostrar como é que você faz para saber quais são os times que você pode usar para selecionar os seus jogos e aplicar, né? Não importa se você vai ver, vai procurar movimentação de jogo, se você vai procurar chute a gol, se você vai usar só a estatística, né? A sua lista de jogos que você vai montar para mirar a sua entrada vai ser baseada nisso aqui. Então você vai chegar aqui no Transfer Market, tá? Você vai acessar o Transfer Market aí, vai vir aqui nessa barra de busca, aqui em cima, tem uma barrinha de busca aqui, ó, nessa barrinha de busca aqui, você vai chegar aqui em cima e vai procurar o time ou o campeonato que você quer operar. Então eu vou usar de exemplo a Série A Série A da Itália, tá? Só para te dar um exemplo. Você vai mandar buscar aí e vai vir aqui, ó. Está aqui o campeonato, né? Série A, você vai dar um clique aqui. Depois que você entrar, você vai ter aqui na sua tela você vai vir aqui, ó, em clubes, tá? Você vai vir em clubes e vai escolher aqui essa, essa, esse, essa opção aqui, ó. Porcentagem de chances de gol convertidas. Você vai clicar aqui. Segue exatamente esse passo a passo que eu estou passando aqui, tá? Você vai clicar ali. Vai abrir para você um ranking, tá? Você tem aí na sua tela um ranking dos times com relação à conversão de chutes em gol. Então você tem a quantidade de chutes aqui e tem a quantidade de gols. E tem a proporção, né? Em porcentagem. Então, na Série A do campeonato italiano, você tem a Inter de Milão foi o time que mais converteu chute em gol. depois veio a Atalanta, a Roma, o Milan, e aí começa a decair. Fiorentina, né? E vai decaindo aqui, 7.4 Sassuolo, 6.5 Cagliari, né? 5.6 Sassuolo, a Udinese, e o último colocado foi o Let. Tá gostando do conteúdo? Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, ativar as notificações no sininho para receber todos os novos materiais quando eu publicar. Deixa também, por favor, seu comentário debaixo do vídeo aqui, né? Deixe a sua sugestão. Tudo isso aí é muito importante para a gente poder construir aqui uma comunidade cada vez mais forte e conseguir trazer para cá mais pessoas para chegar a conseguir viver de trading esportivo como eu sei que você também pode. Então vai lá, faz tudo isso aí, se inscreve, comenta, compartilha para os seus amigos e vamos junto. Então o que você vai fazer? você vai simplesmente buscar nesse site, no Transfer Market, você vai buscar aí o campeonato e vai ver quais times tem essa proporção de conversão em gols maior para você usar. Quando você pegar, se você usar jogos de times que tem as maiores conversões, você pode pegar o adversário desse time pode ser qualquer um, pode ser qualquer outro que você quiser do campeonato. Agora, você só tem que tomar cuidado de não pegar não pegar dois times com conversões baixas. Tá? Não recomendo que você pegue times que tem metade da conversão dos líderes, né? Da metade para baixo. Por exemplo, do Nápoles do Verona para baixo aqui, recomendo que você não pegasse, né? Um jogo entre dois times dessa faixa do meio para baixo, tá? Se você pegar dois times daqui para baixo, um jogando contra o outro no mesmo jogo, né? Por exemplo, Nápoles e Cagliari ou Torino e Salernitana, Empoli e Lett. Se você pegar esse tipo de confronto, você tende a ter uma porcentagem de over mais baixa. Você tende a ter uma movimentação de jogo, mesmo que a movimentação esteja alta, a chance desse jogo se transformar realmente em over, essa chance é menor, tá? Então, tenta pegar times de porcentagem de conversão mais alta contra qualquer outro que você quiser. Agora, para te provar que isso é verdade, a gente vem aqui na Academia das Apostas, tá? Vou botar aqui, ó, o site da Academia das Apostas. E aqui, eu vou procurar aqui para você, ó, a Inter... 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 Nazionale... Assim, né? Aqui. Então, você vai vir aqui na Internacionale. Isso aqui, você não precisa fazer na hora, tá? Eu estou só te mostrando que isso que eu acabei de te falar é verdade. Então, aqui, ó, em Estatísticas, você clicar em Estatísticas aqui e ver aqui na Série A, você vai vir aqui, vai descer a página, você vai vir aqui, ó, no Campeonato Italiano, a Inter teve aqui, a Inter teve aqui as porcentagens de Over no Campeonato Italiano. Você está vendo, tem a porcentagem da Inter e tem a porcentagem a média da Liga, né? A média do Campeonato Italiano. Em Over 0,5, a Inter teve 100%, 1,5, 84%, 2,5, 55%, e você vai notar que as porcentagens que a Inter tem em Over são sempre maiores que as porcentagens que a média da Liga, ou seja, é esse time que move, são esses times que movem, que elevam, que puxam as porcentagens da Liga para cima, né? É esse tipo de time. Eles são responsáveis por gerar a porcentagem da Liga. Então, times que tem porcentagens acima da média da Liga são os times que mais se envolvem em Over. Por quê? Porque o ataque deles é confiável. São eles que giram o Over dos jogos porque eles têm ataques que convertem os chutes em gol. Se você pegar, por exemplo, vou mudar aqui, vou mudar aqui, vou pegar vou pegar o Empoli, por exemplo, tá? Vou pegar o Empoli aqui. Então, se a gente vier aqui procurar o Empoli, aqui do lado, a gente procura o Empoli aqui, Empoli, estatísticas, série A, e vier aqui, Empoli. a porcentagem de Over 0.5 do Empoli é 89, a da Liga é 92. A porcentagem de 1,5 do Empoli é 63, da Liga é 74. De 2,5 do Empoli é 32, da Liga é 49. Tá vendo que as porcentagens de envolvimento em Over desses times do Empoli, por exemplo, é menor do que a da Liga. Se você fizer isso com todos os times aqui, ó, de porcentagens mais baixas de conversão em Go, que mostra no Transfer Market, você vai perceber que você precisa focar pra ter jogos com Over realmente, você precisa focar nos times que tem as maiores conversões de chute em Go. Certo? Só pra só pra tirar dúvida, vou pegar um campeonato que esteja em andamento. Acho que é assim que se escreve, né? Deixa eu ver se é... Acho que não. Vou pegar aqui o nome do time aqui, o Helsinki, né? Vou clicar na Liga aqui, ó. Então entrei na Liga, na Liga da Finlândia, campeonato finlandês, tá? Só pra dar um chute aí pra te mostrar que isso é verdade. Campeonato finlandês, aí você vem aqui em clubes, você vem aqui em clubes, porcentagens de chance de gol convertidos, descendo aqui e você vai ter... O Raka é o time que mais converte chute a gol, o Mariam é o segundo, o Oulu é o terceiro, o Cups é o próximo, né? E aí vem os outros. Se a gente for lá na academia, né? Vamos procurar o envolvimento em over do Raka. Vamos vir aqui, ó. Na academia das apostas. Vamos digitar aqui o nome do Raka. Não é esse, não. Não é esse time, não. Peraí. Deixa eu entrar aqui no... Vamos pegar o campeonato finlandês aqui. Vou pegar o campeonato finlandês aqui. Campeonato finlandês. Cadê? Vou clicar aqui no campeonato finlandês. Vou pegar o Raka. Isso aqui que eu tô fazendo aqui é só pra você... Só pra te provar, tá? Estatísticas. Veículos liga. Envolvimento em over. Média da liga. média do Raka 100% 0,5 maior que a da liga. 1,5 maior que a da liga. 2,5 em cima da média da liga. 1% ali. 3,5 começa a ficar mais baixo. Mas ele é esse time que gira a porcentagem de over da liga. Então se a gente vier aqui qual é o outro time ali? o Mariam né? Mariam. A gente vê aqui procurar o Mariam. O Mariam a gente vê em estatísticas aqui. 0,5 tá um pouco abaixo a média dele, a porcentagem com a média da liga. 1,5 tá acima. 2,5 fica abaixo. aqui também esse 3,5 fica um pouco abaixo. O Mariam ele tem mais jogos em over 1,5 né? Proporcionalmente com a média da liga. Então esse time é o que move um pouco mais a porcentagem da liga. Oulu 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 Estatísticas Então tá aqui ó 100% 91% da liga 81 64 de 2,5 da liga 56 3,5 45 E aí você vai falar pra mim Ah, Ailton mas então é só eu vir aqui no no academia e procurar as porcentagens de over de cada time né? E aí eu vou acertar do mesmo jeito eu não preciso vir no transfer market e pesquisar aqui a porcentagem de conversão de gol é só eu ir no academia e fazer essa busca do over não não é não porque se você fizer essa busca de over tá? Você vai acabar pegando o seguinte você vai pegar você vai acabar pegando times porcaria né? Por exemplo o LAT né? A gente pegar o LAT aqui estatísticas o LAT tem ó ele tem 91% de over 0,5 82% de over 1,5 55% de over 2,5 mesmo que você queira pegar esse time pra over 1,5 tá? por ele ter uma porcentagem alta de envolvimento em over 1,5 se você fizer isso tá? se você usar isso aqui contra um outro time que também tem porcentagem alta de over 1,5 né? como por exemplo o o Gnistan né? vamos pegar o Gnistan aqui Gnistan over 1,5 67% over 0,5 92% tá? se você quiser pegar esses dois times tá? pra ter embasamento aí pra over 1,5 ou o que seja o over 0,5 né? quero só um golzinho então eu vou pegar esses dois aí o Latt com o Gnistan vai jogar um vai jogar contra o outro então eu quero só um golzinho desse jogo os dois tem porcentagem alta vou fazer a entrada se você fizer isso você não tá levando em consideração o que os ataques deles fazem porque essa porcentagem de over que tá aqui ela só é a demonstração do envolvimento que esses times tem no over e não mostra pra você se é eles que marcam porque eles podem ser times frágeis eles se envolvem em over os placares dos jogos eles são over mas os ataques não funcionam e aí quando você pega um contra o outro o jogo tende ao under e aí você toma o prejuízo por isso que é mais importante a taxa de conversão em gol porque os times que convertem o chute em gol eles geram jogos over porque os ataques funcionam os ataques constroem mais jogadas de gols e é assim que você vai conseguir acertar mais procurar os seus campeonatos os seus times especificamente pra poder selecionar os melhores jogos pro seu pra sua metodologia de over seja lá qual delas for se for em shooting goal movimentação de jogo ou se quiser só se basear em estatística mas complementar saber direcionar a sua lista para os melhores times pra você fazer as suas entradas beleza? era isso que eu queria mostrar é só você fazer esse passo a passo entrar no transfer market procurar o time né procurar o nome do time ou campeonato e olhar aqui em clubes porcentagem de gol convertida porcentagem de chance de gol convertida você vai ter a sua lista dos melhores times pra você buscar o seu ataque confiável pra over beleza? era isso bons greens muito obrigado hasta la próxima porque eu fui tchau tchau